Para aclamar o seu doido de toada, pistola de cantador, erogia diferenciada É mais quem quer inventar o rei, e a seu vir, e o legado que te me entregou Tem que me respeitar, eu não estou aqui à toa, enquanto eu cantar É mais quem quer inventar o rei, e a sua vir, e a sua vir, e a sua vir, e a sua vir, e o legado que te me entregou A peroa ainda existe, e o nosso rei Humberto não levou Não está no Guaíba, não está na Maior, não está na Pidó, não está na Pidó, não está na Pidó Quem usa ela, são os filhos do Muriatã, está no Maracanã, que o nosso pai nos deixou Quem usa ela, são os filhos do Muriatã, está no Maracanã, que o nosso pai nos deixou Quem usa ela, não está na Pidó, não está na Pidó, não está na Pidó, não está na Pidó Quem usa ela, não está na Pidó, não está na Pidó, não está na Pidó Quem usa ela, não está na Pidó, não está na Pidó Quem usa ela, não está na Pidó, não está na Pidó, não está na Pidó Quem usa ela, é um filhos do Muriatã, que está no Maracanã, que o meu pai nos deixou Quem usa ela, não está na Pidó Quem usa ela, não está na Pidó Quem usa ela, não está na Pidó Quem usa ela, não está na Pidó